Ô, bonito! Bonitão! Oi! Você quer fazer o favor de sair desse banho? Como é que é? Vai ficar aí até que hora nesse chuveiro elétrico? Incheção de saco! Incheção de saco! Eu que estou enchendo o saco, você fica aí, ó! Internet, banho quente, despesa da casa nada, né? Tudo por cima de mim e aí eu que ainda estou enchendo o teu saco! Vamos sair disso aí, tá? Vai morrer para lá? Vai morrer para lá! Engraçadinho! Mais respeito, hein! Anda logo! É arrependimento de ter você como meu pai! Rapaz! Que horrível de cantar, meu respeito! Incheção que é aquela, pai, lá no banheiro? Incheção de saco, não! Vai respeito! Sou seu pai! Pelo amor de Deus! Eu não posso tomar nenhum banho mais com o pai nessa casa? Pode! Quantos banhos você quiser, desde que você não fique ali uma hora, uma hora e meia, como se você estava ali no chuveiro, né? Acho que eu vou fazer o mesmo caminho da minha mãe, ó! Ah, eu acho bom! Porque se é para você ficar aqui só me dando despesas você não disse para mim, vou trabalhar vou te ajudar estou resolvendo as coisas, sua vida é rolê, né? Sua vida é tomar banho, ficar fudando uma desbola Mas não pode tomar banho! Meu filho, não é questão de poder ou não poder é questão sabe de que? A gente tem que ter disciplina em tudo, certo? Mas como que eu vou ficar em casa desse filho? Não pode tomar banho não posso dormir até mais tarde, não posso sair com meus amigos não pode vir os amigos para tomar tereré A vida sua é só isso então resume nisso tomar banho, internet tereré, rolê é só isso, trabalhar nada me ajudar nada, olha, água por minha conta luz por minha conta, graças a Deus a casa de ventura precisa estar pagando já é um alívio nem isso meu filho eu sou seu filho, você tem que me sustentar não, sustentar não, o que eu tenho que fazer com você eu tenho feito até agora e não estou reclamando, eu estou pedindo para você ter um pouco mais de sabedoria para você conduzir a nossa relação aqui dentro nós somos dois homens aqui dentro mas o senhor tem que me sustentar por isso que a minha mãe não é tão senhor o senhor é muito chato chato meu filho, eu ainda sou chato o senhor é aquele que fica pegando no pé toda hora você tem essa idade toda você ainda quer dar uma de gostoso o senhor tem que sustentar não mandei o senhor colocar filho no mundo colocou, vai cuidar e eu vou morar aqui você vai ser os seus vou para a balada, vou voltar de madrugada, vou morar aqui lava essa toalha aí sabe por que eu vou lavar? não vai me tirar um pedaço de mim não o senhor está pensando o que? o que o senhor está pensando pai? o senhor está pensando que o senhor vai trompar de mim? presta atenção que eu vou te falar o respeito é bom, você vai ter seu filho e eu espero que você não venha passar o que você está passando eu vou para a balada aí, fica aí fica lá para tudo sair a hora que você vem da balada você procurar saber saber onde tem o serviço para você estou cansado tchau o que contar esse menino viu olha é brincadeira camarada de onde que saiu esse ano segura eu vou te falar rapaz você ainda vem me aprontar sempre estou falando sozinho, está caducando agora? estou, estou caducando lavando aqui ó, tá? vou dar uma saída aí que eu rolei estou precisando de um troquinho aí pai vem para mim sair que eu aquilo que o senhor me deu já acabou o senhor me deu um monte só vou te fazer uma pergunta e o que que a gente faz quando a gente quer dinheiro? a gente pede para o pai tem o pai para trabalhar? você vem desavergonhado, você vai arrumar serviço corno para começar a me ajudar quando arrumar eu pago para o senhor eu vou pagar olha toma, eu vou falar uma coisa para você presta bem atenção que eu vou te falar em só cem reais? ué, não está bom? para quem vai pagar você começa pagando pelo cheio vai, sai da minha frente pelo amor de Deus vai, vai, vai o que eu vou fazer com cem reais? vai procurar a sua turma sai da minha frente pelo amor de Deus o que que eu vou fazer com cem reais? menino, pelo amor de Deus guri camarada em rapaz olha o negócio na hora que eu precisar eu tenho que pedir para o senhor o senhor é meu pai rapaz vou pedir para quem? quero dar nessa cara vou pedir para para o seu bispo me ajudar nas despesas de casa rapaz se eu precisar amanhã eu vou pedir mais porque eu vou vai procurar trabalhar pelo amor de Deus contávio eu mereço cada um que passa pela minha vida já não bastava a mãe que foi embora agora ficou esse aí do contrapeso olha que pouca vergonha esse guri marmante desse tamanho ele está me ajudando mostra o que ele faz deixa a minha sujeira para mim eu vou te falar não sei dar um do que eu queria esse menino viu mas a culpa é minha eu desocupado devia ter deixado ele sofrer com a mãe dele porque ele aprendeu e não criar um marmante desse jeito que eu fiz mas está bom deixa ele ele pensa que ele vai acabar com a minha vida eu vou dar um jeito nele ele não trata de trabalhar não porque ele vai ver deixa ele comigo eu estou indo no médico viu daqui a pouco oxe nós estamos agora de notebook é o negócio está ficando bom aí agora eu estou vendo aí o bonito você não está vendo agora com essa sua cara não Edson? quer dizer que água, luz isso aí você não prioriza você vai priorizar a sua sustentação é isso que você quer é e aí enquanto isso ó meu bolso que vai né olha eu vou te explicar uma coisa para você presta bem atenção o que eu estou te falando cara você está de brincadeira comigo você toma atento cara você já não é mais nenhum menino camarada está na hora de você criar vergonha nessa sua cara rapaz notebook até que ponto nós chegamos hein é brincadeira você hein camarada eu nem sei porque que o senhor está me falando tanta coisa não estou entendendo notebook eu comprei no meu dinheiro não tem nada a ver com o dinheiro do senhor entendeu? não tem nada a ver com o dinheiro do senhor tudo que eu compro para mim não tem nada a ver com o seu dinheiro já disse eu não vou pagar a água, não vou pagar a luz, não vou pagar a internet e lembrando a internet está fraca pai a internet está fraca estou falando para o senhor desde ontem paga a internet paga a internet eu não vou pagar nada a obrigação do senhor é dar dinheiro para mim pagar as coisas para mim notebook é meu vou comprar esse notebook daqui mais uns quatro meses aí eu devolvo dinheiro para o senhor se der né nesses quatro meses porque é o seguinte eu preciso agora é comprar um celular vou precisar trocar de celular essa moto que eu estou andando também já não estou querendo mais eu quero uma moto nova e o senhor vai ter que me arrumar de dinheiro porque assim não tem como agora o senhor vem falar para mim que que eu sou folgado eu não sou folgado é obrigação do senhor e a minha mãe quando ela foi embora ela falou olha pega ele tem que pagar tudo para você meu filho tem que pagar levar você no restaurante e outra coisa hoje eu não vou comer em casa hoje eu quero que o senhor paga lá dá dinheiro no meu cartão de crédito que eu quero ir no restaurante comer depois lá que eu puder quando eu puder pagar para o senhor eu vou pagar mas agora não tem dinheiro e o senhor vai ter que me dar o dinheiro o senhor é obrigado sim a me dar o dinheiro agora notebook celular que eu compro você não tem nada a ver com a vida do senhor? porque o senhor está querendo entrar numa comigo? já falei para o senhor deixa eu quieto só me dar o dinheiro faz obrigação do senhor papel de pai colocou filho no mundo tem que sustentar colocou filho minha mãe falou ele colocou filho no mundo e tem que sustentar e ponto tranquilo? agora vai para o médico vai para onde o senhor quiser mas deixa o meu dinheiro aí eu quero dinheiro para eu sair vou ter que ver um celular aí para mim porque meu celular já está ruim e paga a internet hein que eu vou jogar um joguinho aqui realmente você está correto eu concordo com o ponto de vista falando certo? o dinheiro é seu agora o dinheiro é seu você está trabalhando o dinheiro é seu eu fico feliz por isso mas tem uma coisa que eu vou te falar sou seu pai? tenho obrigação para você? tenho mas hoje você é uma irmã você não é mais uma criança então a sua obrigação aqui dentro de casa é sim estar me ajudando pelo menos na despesa porque aqui nós somos duas pessoas certo? dois só nós dois certo? e o gasto aqui não é de criança você é um adulto então você coloca a mão na consciência veja bem o que você está falando com quem você está falando tá bom? mas eu não entendo a implicância não estou implicando não estou implicando eu estou te comunicando que você tem que ter responsabilidade aqui dentro de casa com as coisas a água, a luz a própria internet eu não tenho mais obrigação meu filho você já é um adulto certo? não é como você fala o Espírito no mundo tem que criar o senhor para mim quem vai dar? pois é mas você não é minha cruz e a única cruz que passou pelo mundo que Jesus Cristo carregou ela e eu vou te falar vamos parar de boquejar eu sou seu pai e você me respeita por que o senhor reclama de tudo? por que o senhor reclama de tudo? ah, pelo amor de Deus ontem eu pedi para ele comprar um um remédio para mim lá na farmácia que eu estou com tosse estou gripado fui lá comprar um remédio de cem reais o que eu faço com remédio de cem reais meu irmão? aí estou com tosse até agora estou louco estou gripado ainda porque o remédio que ele comprou remédio de cem reais remédio de cem reais remédio de cem reais aí ele está muito enganado comigo ele está enganado comigo tem um negócio eu vou agora final de semana agora meus amigos vão vir para cá não vamos fazer uma festa aqui fazer um funk aqui não arrebentar vamos tomar banho de piscina ele vai conhecer quem sou eu esse velho rapaz esse velho já era para ter morrido faz hora para encher o saco vou ficar de boquinha no meu sofá aqui jogando meu joguinho esse velho que se ganha para lá ó bonito quer dizer que então a sua vida é do sofá para varanda da varanda para o sofá agora nós temos notebook agora nós estamos tentando celular novo é assim que é é assim que funciona vai o senhor de novo encher o saco pai eu vou encher o teu saco sabe porque que eu vou encher o teu saco? para você criar vergonha nessa sua cara sentar e procurar me ajudar porque você já está na idade e você está me ajudando certo? se você não quer escutar as coisas tá? você cria vergonha na sua cara tá? toma tendência de homem certo? e me ajuda porque é só nós dois aqui em casa o que eu tinha para fazer com você presta bem atenção eu vou desenhar para você eu já fiz tá? onde você jogou a pedra eu não sei mas que eu vou falar uma coisa para você quem está tendo sendo pedra aqui dentro de casa é você que devia vergonha na sua cara em vez de estar gastando dinheiro à toa arcando caixa de despesa aqui junto comigo foi uma pedra no meu sapato hein é tá pedra no seu sapato né deixa um pouco quieto deixa um pouco em paz tá bom meu filho tá? tá bom você pelo menos lavou aquela louça que está lá você fez isso para mim o que o senhor está fazendo aqui? não, eu não sou seu empregado eu sou seu pai já começa por aí nada o errado aqui é você você ainda quer bater boca comigo é muito manzinha é muito é muito muito caixinha demais pai eu vou lavar aquela louça e eu vou te falar uma coisa de hoje em diante a cozinha vai ficar impecável um copo que você lavar você vai um copo perdão um copo que você ocupar você vai lavar você está me ouvindo? está dando para ouvir? vai eu então tá não vai dar certo o que que não vai dar certo? essa vida nossa aqui o senhor só cobra só pega no pé você está vendo isso aqui? é a serventia da casa tá meu filho? enquanto você era de menor tudo que eu pude fazer com você eu fiz até aqui já está na hora de você colocar na sua cara e me ajudar colocar na sua cara não vou ficar discutindo com você colocar na sua filha no mundo e não quer não quer não dar dinheiro não quer cozinhar não quer pelo amor de Deus essa vida aqui não vai dar certo vou ter que arrumar um lugar para mim obrigado obrigado Deus por essa conquista que o senhor me deu o senhor me abençoa muito obrigado Jesus Cristo e aí meu coro é meu filho estou vendo aí viu aí estou quem pode pode né claro quem pode se sacode não é isso aí é isso aí é isso aí entendeu claro vou por aí para os rolês celular novo olha entendeu notebook novo que bom né né e olha vou te falar uma coisa o carrão agora eu vou chegar no rolê melhor seria entendeu se você estivesse colocando as coisas também aí dentro de casa né mas fica tudo aqui né aí fica mais fácil para a gente adquirir o papai está feliz filho é o senhor quer que eu compre as coisas para dentro de casa não meu filho eu quero que você tenha responsabilidade com a sua casa é diferente o senhor fica coçando e eu trabalhando para trazer as coisas para casa tá certo eu estou coçando tá certo meu filho eu não vou falar nada para você pelo amor de Deus pai vamos entrar aí vamos ficar de boa olá gente comenta e curta aí o vídeo aí que vocês acabaram de assistir do filho folgado entendeu porque muitas das vezes somos nós pais que estragamos nossos filhos de querer dar para eles o melhor sem poder dar um limite a eles um abraço para vocês tudo de bom